Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém! Os irmãos só apresentaram, quero agradecer a Deus por esta palavra da oportunidade, ao Pastor Agostinho, juntamente com o Presidente do Úncer, e todos os irmãos que estão contribuindo para o governo do seu trabalho, aos irmãos de Nicolpera, a minha namorada, ela, juntamente com a minha futura filiada, Rebeca, meu irmão, o Balsir, que nos ajudou no slide, e aqui está, cinco sobrinhos que eu trouxe, aos irmãos que o Crega de Mons tem vários prazeres, meu amigo Jean, também, sua esposa Rayane, Fox do país, o Héctor Zéla, maravilha, e também a Lange, maravilha, diz que viria e veio, Deus compreendeu a condição a brinca da última luz, e todos os que se interessavam por este tema. Pois bem, o Presidente do Lúbria nos passou o desafio, né? Ele é um rapaz muito inteligente, estudado, nos conhece, e eu costumo dizer que entre o grupo que nós temos ali, eu sou o menor, e digo isso, não é por um cuidado não, é realidade mesmo, os irmãos têm muito sábado no conhecimento, mas eu fico muito feliz com um convite como esse, é um grande desafio. Pois bem, o tema, batismo com, ou não, Espírito Santo. E antes de continuar, eu quero perguntar, o que acredita no batismo com Espírito Santo, levante a mão. Ok. Quantos que são batizados no Espírito Santo, tem uma de mãos? Uma boa parte. Quem é aquele que gostaria, não é batizado lá, e gostaria de ser batizado no Espírito Santo? Ok, bom número. Comparado a sua viação, muito bem. Então, estou com um lugar provisco, o assunto e o tempo. Pois bem, batismo no povo, ou no Espírito Santo? parece apenas um joguinho de palavras, alguma coisa com português. Vamos lá, quero colocar os irmãos. Nosso texto básico, de Atos, no capítulo 2, e vamos acompanhar. Os irmãos podem acompanhar comigo aqui? Texto básico, de Atos, 2, capítulo 1 a 8. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos os campinhos no mesmo lugar. De repente, veio do céu o som, como no vento impetuoso que encheu toda a casa no estado de São Paulo. E apareceu distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma vez. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito desconcedia que falasse. Ora, estavam reclamidos além do Deus, homens piedosos, filhos de transnação e debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, apoiou a multidão, que se construiu de perplexidade, porquanto cada um nos ouvia falar na sua própria língua. Estavam coisas poentes, ele virava, por exemplo, veja, não são, porventura, galileus, todos esses que aí estão falando, e como nos ouvimos falar cada um em nossa própria língua, matéria. Esse é um texto que dá polêmica. O assunto da nossa palestra é polêmica. Neve técnico, número de estudos e assuntos bíblicos polêmicos, né? E aqui tem o conhecimento nosso, batismo com ou não. E aqui, não fala em com ou em não, mas fala cheios do Espírito Santo. Que a outra palavrinha também cria uma outra polêmica. Será que todo mundo que é batizado com a instituição está cheio? Será que o mundo que é cheio fala em línguas estranhas? E aí, vamos? Vamos continuar. E eu, em verdade, vou estar seguindo com água para o refletimento. Aqui já o batismo. Mas aquele que vem após fim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias e os batizados com o Espírito Santo e com e com como. Aqui tem questão de que ele fala a palavra com, né? Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista dizia. Então, nesse texto você compreende que o João Batista tinha o seu batismo para ele, né? Mas ele deu o avanço. ele os batizará como Espírito Santo e como povo. E aí, que grande a gente do 2, versículo 11, tem um alerta para vir para você. Acerca dos donos espirituais não queremos que sejais ignorantes. E essa palavra não é para explicar. A palavra ignorante, irmãos, não é aquela pessoa que bate nos outros. Apesar de ser uma forma de ignorância. Mas a palavra ignorância quer dizer o quê? Aquele que não tem conhecimento, aquele que não sabe. Esse não é o ignorante. É a mesma coisa que tem um engenheiro mecânico que ele fala sobre o motor, ele fala para mim quando eu pôs o motor. Eu não vou lhe falar quase nada, porque eu sou ignorante no assunto de mecânica. Mas nosso ex-entrador não é não. Ele é um engenheiro mecânico. Nosso precípio de ano é também formado em mecânica. mas eu não. Eu sou ignorante no assunto. Prosseguindo. E nesse texto de Atos 2, quando o Espírito desce sobre ele que começa a falar em outras línguas, o texto nos diz que todos farão maravilhados dizendo uns aos outros. Pois não são carilhosos todos esses homens que estão falando, como pois ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos. E aqui vem os palavrinhos Glossolalia e Xenolalia ou Xenolalia como queira. Primeiro texto eu acabei comprando errado, mas tudo bem. Xenolalia é a capacidade de falar uma língua estrangeira que o indivíduo desconhece, que não aprendeu nem foi exposto. Xenolalia é o termo grego onde Xenos significa estranho que ela liga a linguagem. É o falarem em línguas um idioma conhecido. Estranho apenas a quem o fala. Só que nesse texto há pessoas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo nos dias de hoje. Eles acreditam apenas no batismo com o Espírito Santo naquela época. São nomes históricos, né? Eles não acreditam no batismo com o Espírito Santo até hoje de hoje. então eles dizem que nesse caso se falavam idioma porque eram galileiros e haviam pessoas de outras nações ali e cada um entendia o seu próprio idioma. Xenolalia é a mesma coisa que você recebeu a discurso do Espírito Santo e você começava a falar em alemão, francês, inglês. Eu não sei se aqui que pessoas já tiveram a oportunidade de ver ou de você mesmo ter essa experiência de você falar com Deus. Infelizmente hoje em dia é muito raro. Na verdade eu falar em línguas dessa forma a ponto que você fala em outro idioma é difícil. É difícil acontecer. É um tom raro. O mais comum é a consolaria que é o quê? A pessoa falar em um idioma que ninguém entende. E nós aprendemos porém que é falar em sério isso é um e só Deus entende. Mas a consolaria não. É você falar em um idioma natural. Um idioma que já existe ou que já existiu. é bom já que tem pessoas em trabalho de oração por exemplo ele está falando uma língua que ninguém tem e de repente começa a falar francês e pelo seu pai nós percebemos daqui a pouco alemão, grego, hebraico, mas não acontece hoje em dia. Vamos dar para os seguintes. Então, a gente anda na língua é a capacidade de falar um idioma. Quem você fala na língua? É um idioma, é a língua estranha, conhecida como língua estranha. Só que tem mais, né? Vamos lá, daqui a pouco vamos começar um pouquinho mais sobre isso. Há os históricos, os pentecostais e os neopentecostais. As igrejas históricas conhecidas como igrejas tradicionais. As igrejas históricas se originaram na reforma protestante aproximadamente em 1517. Entre elas a igreja luterana, a agricultura tampeza interiana, batista e letodista. E também tem os pentecostais. As igrejas pentecostais que eu soubeis nasceram nos Estados Unidos entre 1906 e 1910. Conhecido como a médica Lula Sousa, né? Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, a pregação cristã no Brasil, a igreja do Evangelho para o Lá e a igreja Deus. É a mãe. E também tem a igreja do Pentecostais a partir de 1960. Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça de Deus, sabe isso até a vida ser em Cristo. Mas, por que elas não são tradicionais? Vamos lá. Pelo simples fato de que quando surgiu aconteceu algo que deixou os membros das igrejas tradicionais indignados. Eu não sei se você já conhece uma assembleia, nós mesmos passamos por isso. Nossos missionários Daniel Berg e Dona Arbide eram suecos que eram da Suécia e lá não se tinha o costume do batismo do cristão, não se agilitava. E eles receberam o batismo do cristão e vieram para cá adicionando por Deus, congregavam até o nosso senhor ao batista, mas, de repente, no culto, de ano, se alegraram, como acontece com toda a pt-posição e começaram a falar línguas estranhas. Em outras palavras, foram expulsos daquele culto, porque falavam em línguas estranhas. Então, não é de hoje que se acontece essa história de polemizar ou reclamar de línguas estranhas. Daniel Berg e Dona Arbide foram expulsos do culto da Igreja Batista por falar em línguas estranhas. E, até hoje, há igrejas batistas que não acreditam e as renovadas que já acreditam de certa forma. Pois bem, nas igrejas tradicionais e de pinatos, o chamado batismo no Espírito Santo foi o que instigou os membros da Igreja Tradicional a expulsar esses membros que diziam terem sido batizados no Espírito Santo. E essa é a principal diferença entre a Igreja Histórica ou Tradicional e a Igreja Apreitei Costal. Diferenças Doutrinares A principal diferença doutrinária entre a Igreja Tradicional e a Igreja Apreitei Costal é que a Igreja Apreitei Costal é pregada no batismo no Espírito Santo, que é falha em línguas, dão de profecias, dão espirituais e gerais. E a Igreja Tradicional não aceita isso e fala somente do Templo de Jesus que existia isso. As Igrejas Não Pentecostais surgiram por nós nos anos 60, porém, uma das Igrejas Pentecostais, aquela história. Todo assembleano surgiu uma Igreja Nova Moderninha, mas de quem? Da Assembleia, era uma de mim. É tudo o comunismo no irmão antigo da Assembleia da Assembleia, é tudo gálido. É tudo gálido. Oriuntas as Igrejas Apreitei Costais são as Igrejas Tradicionais. A diferença entre a Igreja Neopentecostal e a Igreja Pentecostal é muito grande, consequentemente. A Igreja Neopentecostal é muito diferente da Igreja Tradicional. A diferença entre a Igreja Neopentecostal e a Igreja Pentecostal é que na Igreja Neopentecostal eles dão uma ênfase muito grande no humor e são mais previsíveis que ao lado da Igreja. E também a Igreja Neopentecostal utiliza mais a mídia do que as outras dúvidas. São as igrejas famosas por usar muito para uma televisão e tudo mais. Mas por que elas não são tradicionais? Vamos lá, para o ponto. o que é batismo? Nosso assunto é batismo com ou no Espírito Santo? O que é batismo? A palavra batismo significa mergulhar, emergir, mergulhar, subemergir. E tudo que mergulha, geralmente, subemergir. E há igrejas que usam o batismo por aspersão, que seria jogar água, ou até mesmo por infusão, que seria o mesmo que por infar essa água. Mas nós adentramos o batismo de Jesus que é por inersão, por mergulho. É por isso que nós, quando descemos a batismaz, a água simboliza a terra e a pessoa que lhe dava o batismo é mergulhada na água e ele é remontado. Ele morreu para o mundo e nasceu para uma nova vina em Cristo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos, pela glória do Pai, assim também adivinhamos nós em comunidade de vida. Romanos 6 e 4. Esse aqui explicou o povo. É através desta ação que o louco convertido em terra para sempre o seu velho homem, na linguagem paulina de Paulo. Isto é, seu caráter e converso carnal, natural, pecaminoso, como o filho. devemos orientar também que o batismo não salva o homem, mas, é tão somente uma confirmação daquilo que já lhe aconteceu. Isto é, a conversão. E aqui, claro, criou um excesso também, uma polêmica, né? Quem é batizado, será que é salvo? Ah, mas agora diz que quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Eu me lembrei um caso com um senhor que deu só toda sua vida bebendo. O cara conhecido em um bairro com uma cola. E ele, seus 55 anos, mais ou menos, bem acabado a bebida da bebida, ele foi um culto, aceitou a gestão daquele culto, já, e resolveu batizar. No próximo domingo, falou com o pastor e o pastor sabiamente permitiu. Ele muito criticava que ele devia, que isso, embora eu devia a vida, ele devia a vida toda. E aquele homem, naquela semana, se batizou. Ele se batizou no sábado, quando foi na quarta e quinta-feira seguinte, faleceu. De forma inesperada. É interessante, Então, então, a gente está complicando demais, né? Quem crer e for batizado, se não é um mandamento, se você crer, automaticamente você vai se batizar. Eu não acredito em uma pessoa que se crer e não quer se batizar. É como nesse texto aqui, ó. é tão somente uma confirmação daquilo que já lhe aconteceu. Isso é a conversão. E depois, vamos ver um pouco mais à frente, isso aqui é um tipo de batismo. Né? É o Espírito Santo trabalhando na pessoa. Né? Essa história já está aí, ele está se batizando, é porque não creu. É porque não houve conversão. Né? Vamos lá. O que é batismo? Quais os tipos de batismo descritos naquilo? Você tem que procurar apenas uma curiosidade, é um trabalho de seminário, né? Nosso presidente do Uber é algo interessante. Eu sempre quando conheci ele, achei ele muito polêmico, né? Ele é famoso por isso, só que eu gosto dele porque ele toca assuntos, não é o que ele acha. Ele só joga para ver o que acontece. E isso é bom, porque ele faz as pessoas pensarem, né? Faz as pessoas duvidarem, questionarem, olharem para o outro ângulo, né? Porque nós, nos lembranos, infelizmente, nas entrelinhas, nós não estamos acostumados a ficar aqui, né? Quem que não obedece a mente? O pastor falou. Sim, infelizmente, se perdeu o que ele falou, o que ele falou? É respeito ao pastor, né? Mas também, você perguntar, você questionar com respeito a educação na hora certa, não é falta de educação. Fala de educação não está lá o nome por trás. Fala de educação é você não acreditar o nome do Deus que ora para você que vai fazer a madrugada. Isso é falta de educação e respeito com Deus, com o Espírito Santo, com a Igreja e tudo mais. Eu, meu pai, que é o pastor, mas por quê? Mas por que assim? Eu não estou entendendo. É, mas eu não concordo ainda. Eu não sei se estou errado, mas eu estou concordando. Até que o pastor ou aquele irmão mais velho com paciência me explicava de uma outra maneira até que com o tempo, porque depois que a gente fica batendo na bênção mesmo, com o tempo a gente tem que. E aí, como diz a Bíblia, toda a correção na hora é barra, mas depois ela se torna mais doce do que o meu. Pois bem, quais os tipos de batismos descritos na Bíblia? Vamos ver o meu tempo aqui? Entre eles, o batismo de João, também chamado de batismo do arrependimento, o batismo do sofrimento, que é aquele com que Cristo foi batizado. Qualquer servo de Deus pode recebê-lo. Eu não quero não. O batismo cristão e postórico, que é ministrado em nome da Trindade. O batismo pelos mortos, uma heresia muito difundida no que tem dos apóstolos, citada, mas não aprovada por Paulo. O batismo de Moisés, na nuvem e no mar. O batismo com ou não Espírito Santo, que é efetuado por Jesus. O batismo novo com o corpo de Cristo. Este é realmente realizado pelo Espírito Santo, emergindo o novo convertido no corpo místico de Jesus. A igreja, e aqui eu coloquei de propósito, no e com, e é para você ainda não como disse, completizar o pensamento. Está bom? Vamos lá. Daí, eu estou confundindo esse botãozinho, está bom? Batismo com o Espírito Santo. Eu, em verdade, nos batismo como alma para o aprendimento. Aqui, minhas palavras não batismo normalmente. Mas aquele que lê a postinha é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele nos batizará como Espírito Santo e como? O povo. E um texto para acompanhar. Atos, capítulo 1, versículo 5, diz, Mas sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Aqui eu creio que eu vou como. Algumas bíblias, elas não respeitam, tá bom? Esse vocabulário. Até mesmo, porque tem muitas traduções, né? E há, eu vou ler a questão de como, porque além do como e no, tem também o pelo e o do. Batismo pelo Espírito Santo. Batismo do e Espírito Santo. E aqui vamos falar alguns, né? Com os irmãos. Vamos lá. Promessa com o frio que tem Joé. Joé, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos velhos serão visões. E aqui é para os irmãos que eu já comentei, né? O que se confunde muito é a questão das linhas estranhas, né? A xenonalia e a glossonalia. Em outras palavras, aquela linha que você fala ninguém entende nem você mesmo. E aquela linha que você fala que você não sabe falar. Um alemão, por exemplo. Mas se tiver um alemão aqui, ele vai entender o que você falou. Ou se você pode conhecer alguém que falou alemão, francês, um outro idioma que ele não sabia, que ele já teve essa experiência. Só um irmão? Meu Deus do céu, duas? Misericórdia. Eu acho que é porque elas estão participando de tantos campanhas de oração, amor por isso. Campanha para isso, para aquilo, tem bastante. Mas campanha de oração, quem já foi? Quem já foi com o trecho de oração? Eu estou lembrando, mas já foi. É por isso que nos acontecem mais isso, tá? É uma palestra, mas eu não vou perder a chance de falar a verdade. Porque, como eu aprendi com a oração, a oração é o meio de você chegar. E uma vez, eu passei quatro horas orando. O nosso presidente, o Gilberto, que falou isso, eu fiquei envergonhado, né? Eu passei quatro horas saindo orando uma vez. Não, vou dar quatro horas. Hoje, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E orei, 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 e já me levantei assim, é, é, agora pronto. E ontem, a palestra com o Gabriel Gilberto, eu vi que, eu tenho muito que aprender. Não é o que eu fiz vídeo no Gabriel, é a intimidade do Deus que o alcança. Certa vez, eu perguntei, um amigo perguntou para mim, o Gabriel Gilberto, o que você fala para um amigo seu que você é bem íntimo? Né? Aí, eu pensei, não sei, eu nem penso, eu estou falando. Quando a gente aí, a gente fica com Deus assim também. A gente nem pensa para falar. Certa vez, vai de casa, falando com Deus, e pergunta, mas por que você está falando? Está falando sozinho? Está falando sozinho, não, estou falando com Deus. Amém? Você reclamar na palestra, é uma reclama do Previtor Uber, né? Aqui eu vou deixar um PT postal para ir na palestra, né? Não tem como falar do Espírito Santo e você não falar de experiências que você tem. Porque, infelizmente, como assembleia, nós aprendemos que ser crente é ser tudo certinho. é ser todo perfeito. E isso é uma grande vítima. Porque se fosse assim, não precisaria do Espírito Santo. Você já seria santo sozinho? Promessas, eu pedi o Elba. Então, nós vemos o Elba prometizando, né? E aqui fala a evidência do batismo com o Espírito Santo com o benção distinta da conversão, né? Aí, isso é para conhecer os irmãos. Em Samaria, está sendo filmado, e o irmão já está focando ali. Amém? Mas isso aqui está disponível também na internet. Em Samaria, na vida do Paulo, na casa do Cordélio, em Hércules. Opa! Batismo novo, Espírito Santo. Vamos lá, então. Qual seria a diferença, né? Entre essa história do batismo bom e batismo novo? Por que será que o Espírito não levantou essa missão? Efésio 1,3, onde diz, Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. E esse texto aqui também dá base para os irmãos que não acreditam no Palavras hoje. Eles falam que o Senhor está apenas no selo. E esse selo, o que é? É a garantia de salvação. Né? É a garantia de salvação. Batismo novo, Espírito Santo. João 3,6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é? E aqui você observa a palavra Espírito aqui, primeiro, é com o Emanústulo, mostrando a tricárdia, Deus. E Espírito com o Emanústulo, mostrando o Espírito humano, o homem. E a péssica 3,14, continuando, né? Em que também vós, depois conquistes, o Espírito Santo é o Espírito da promessa, o qual o peitor da nossa herança até o resgate da sua propriedade e o louvor da sua glória. Então, o batismo no Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? Quem fala de uma coisa estranha, é batizada com ou no? E quem vai fazer nas aulas? Será que há batismo nas aulas que tem alguma coisa a ver com o batismo com ou no? Porque, graças a Deus, do presbírito ruim me livrou de falar de eu e do Espírito Santo. Eu creio que ele é um que, puta, sexta-feira aí, dá uma oportunidade para fazer esse trem de ensino. Opa, opa, o hein, meu slide. Batismo no Espírito Santo, continuando. Nós somos batizados pelo Espírito em Cristo. Isso é, regeneração e novo nascimento. O batismo no corpo de Cristo, falando do batismo no Espírito Santo. O batismo no corpo de Cristo, que é a imersão, o mergulho, do novo convertido no corpo místico de Jesus. Ou seja, a igreja, né, simbolizada, feito pelo Espírito Santo no ato da conversão. Sabe o que não está no culto? Você ouve a Palavra de Deus e você creia. Você ouve a Palavra de Deus, você acredita na Palavra de Deus e dentro de você gera aquela fé e você tem aquela vontade de aceitar o Jesus, de entregar a sua vida a Jesus. Esse é o batismo novo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus trabalhando dentro de você. é o batismo novo Espírito Santo, né, e todo batismo ele tem três elementos, vamos dizer assim, né, ele é necessário pelo agente, o recipiente e o elemento. Nesse caso, no batismo novo Espírito Santo, quando você aceita Jesus, o agente é o Espírito Santo, dentro de você, te convencendo a aceitar Jesus, né, convencendo o homem, a mulher, o pecado, do juízo e você que é novo convertido é o recipiente e o elemento é o corpo de Cristo. Batismo é o corpo de Cristo que é a impressão de um convertido no corpo visto de Jesus, a igreja, feita pelo Espírito Santo no ato da conversão. E aqui eu coloquei uma imagem que eu procurei para ilustrar e encontrei essa. Batismo novo Espírito Santo, um corpo de Cristo. Fé não é religião. A palavra religião significa re-ligar, né, algo que estava desligado precisa ser re-ligado. O homem foi desligado de Deus através do pecado e ele precisou ser re-ligado através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Fé não é religião nem sentimento. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu não entendo essa expressão, eu não sou petei com salmo, eu já fiz aviãozinho, faço aviãozinho, não pensei eu para o telegrabato para convidar em uma palestra como essa, eu falo que eu sou um dos menores porque eu acho que de todos eles eu sou mais barulhento, vamos dizer assim, né, eu procuro estudar um pouquinho, mas pense num crente que gosta de um pouco, sou eu mesmo, né, então, eu sei que quando alguém fala eu estou sentindo de Deus, eu estou sentindo de Deus, eu entendo, mas fé não é sentimento, Deus em um momento não é fútil, não é assim, é uma expressão, é uma forma de se expressar, eu estou sentindo Deus aqui, eu senti de Deus, eu senti de falar, é uma forma de se expressar, porque cada pessoa você vai crescer a falar com Deus, e com o tempo você vai aprendendo a ouvir a voz de Deus, e o mais difícil é quando Deus não quer falar com você, Ele fala com você para você falar com os outros, para você ensinar, para você corrigir, mas não responde aquilo que você quer ouvir, cada um de nós tem uma parte, tem pessoas que têm um dom de visão, tem pessoas que, ele, parece que ele analisa, ele lê um lugar, uma pessoa, essa é a forma como a Espírito vai trabalhar na vida que está mudando de nós, tem pessoas que escutam o trabalho de Deus, áudio e doente, tranquilamente, há outros que é dentro de si, algo vibra, tem outros que sentem um arrepio, mas nada disso é regra, não existe regra, o problema nosso é que nós queremos para apetrizar deles, não é, presidente do Jean, gostei dessa expressão do nosso presidente do Jean, do grande amigo nosso aí, queremos colocar Deus numa caixinha de sapato, e Deus nos afaz aqui, até aqui, e assim, vamos ver o tudo que é assim, se Jesus perto de mim, que os pistachos pegassem a alônia e passasse no olho do cego, eu ia e falava, não estava tudo bem, não é assim? É claro que hoje em dia, irmãos, é difícil você crer, porque hoje em dia, infelizmente, há muitos exageros mesmo, né? hoje estamos muito técnicos, né? Hoje em dia, todo mundo sabe tudo, né? E aí a gente se atrapalha, porque quando você está cheio de conhecimento, você está cheio, então não entra mais nada, você já está cheio, e eu aprendi com o pastor no outro sábado, para você se encher do que você está vazio, você tem que se esvaziar do que você está cheio. E eu vou repetir, para você se encher do que você está vazio, você tem que se esvaziar do que você está cheio. O conhecimento é muito bom, não tem que se buscar sim. Mas o Espírito Santo vem, fala comigo de alguma forma, e eu, às vezes não fala comigo, porque se fala comigo também, agora usa o meu irmão para falar comigo, usa o Robson, é Robson? Ah, mas o Robson, não é muito vivo que nem eu, mas o Robson, e aí? Para a prisão dos deuses, achando que Deus vai usar alguém que está preparado a nossa maneira de ver. Porque se Deus fosse nos usar pelo que eu acho que eu estou bom, Deus não me usaria, porque eu não estou perfeito. Eu estou santo no sentido de buscar a perfeição, me santificar, mas no sentido de perfeição não. Nem eu, nem você. Quem é que é pecador, não é tão? E aí? Eu vou falar, maravilha, meus doutores, eu vou ter ensinado, parabéns. Nós chegamos hoje na igreja da Assembleia de Deus e perguntamos, quem é pecador? Ninguém quer ser pecador mais, né? E aí? Eu não sei por que eu falo o Espírito Santo se nós somos pecadores. Eu só estou na igreja porque eu sou pecador. Eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu quero Deus. Aleluia! Glória a Deus! Fé na religião não tem sentimento. É o Espírito de Deus agindo dentro de você. Esse é o batismo no Espírito Santo. É quando o Espírito de Deus te convence do pecado e do juízo. E você aceita Jesus. É o batismo no Espírito Santo. Espero que tenha o que você vai ali. Ah, sim. Nossa, o meu irmão de 14 anos ele me ajudou em casa lá na montagem dos lives. Esse menino de 14 anos, irmãos. Vale a pena dar o testemunho aqui? Deixa eu aproveitar o tempo porque revendo, tá? Tem tempo. Tem tempo. 14 anos, graças a Deus que eu acompanho na casa de Deus desde as quatro unidades. Desde as quatro unidades minha mãe não permitia ir na igreja. Minha mãe não preguntei a igreja ainda, né? Desde as quatro unidades me acompanha até hoje, né? Já temos quatro trabalhos juntos, escola bíblica, evangelismo e nos acompanha. Deus que te mande esse nome, viu? Esse é o meu irmão. E agora os meus filhinhos aí. Pois bem. Então, o batismo no Espírito Santo todo mundo entendeu? É o Espírito que Deus agiu dentro de você, né? Vamos lá. Batismo nas águas, né? O que seria isso? O batismo nas águas que exterioriza a nova vida, né? E exteriorizar mostra põe pra fora demonstra aquilo que tem dentro de você. A nova vida que o receio convertido assume interiormente. Por esse batismo o novo convertido é introduzido na igreja local. Atos capítulo 2 versículo 41, né? E vem os ali os três elementos, né? O batizador, o candidato batido e o brilho que é a água que simboliza aí o corpo de Cristo, né? E também uma passagem que vale entrar com os irmãos aqui e a passagem que mostra a comunidade, né? É quando Jesus, né? O Espírito desceu sobre o rolo e pomba e o Pai falou ali, né? Este é o meu Filho amado em quem me comprava. Então, ali nós vemos o Pai falando, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo com a forma de pomba, né? É um dos textos que eu aprendi que a palavra que não dá e não existe na Bíblia. É. Assim como um monte de palavras que não estão na Bíblia. Principalmente a palavra Bíblia. A palavra Bíblia não tem a Bíblia. Alô? Você sabe que a palavra Bíblia se eu não me engano na tradução em hebraico latim nosso presídio latim ele deve ter a casinha. Tá vendo? Tá vendo? Em latim você encontra uma palavra que traduzida significa conjunto de livros que é traduzida para a Bíblia que é também significado um conjunto de livros. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é conjunto de livros. Como diz o pastor João Gilberto é um compêndio completo, né? É uma biblioteca. Pois bem, batismo nas águas. Então aqui contamos o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas é através do crente que o papo passa a fazer parte da igreja local por esse batismo que o novo convertido é produzido na igreja local. Vamos lá. Batismo com esse é produzido. Quem tem alguma expressão, né? Você vai ser revestido de poder. E eu gostei quando encontrei essa imagem. A imagem ajuda aí? Não tem que falar para o do latrão, não, tá? É só para exemplificar. Tem monstro, meu Deus, duas imagens de Jesus morando. Nada a ver. É só uma imagem para ilustrar. Ainda bem que ele está com o nosso Jesus, né? E a segunda mania. Você acabei de dar uma ortologia e o pastor fez uma dinâmica interessante. Ele viu que nós fechamos os olhos e falou assim, imagina Jesus. A altura, o cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, né? E aí tem um tempo. Aquela dinâmica, né? Todo mundo pensando o que ia fazer. Aí ele está um tempo, então tem um tempo, cinco minutos aí. Aí depois ele perguntou você, eu não vou perguntar para ninguém qual foi a descrição sua, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês imaginavam Jesus alto, cabelo liso, olhos claros, e pega e paga. Sabe por quê? Porque essa é a imagem que a Igreja Católica tem vendido para vir para você desde quando você me fez isso. Então isso está encrustado, está encravado na tua mente. Alguém pode falar assim, não, Jesus para mim é negro, eu sou negro. Não, Jesus para mim é indígena, eu sou indígena, mas no fundo ele imagina o que eu sou assim. está encravado eu tenho que tirar isso de dentro de trás. A justiça ele faz isso no livro ele limpa também. Batismo com o Espírito Santo. Até aqui comentamos um pouco sobre o batismo nas aves, onde há um ministro, que é o pastor, crente, que é o cantado batismo e a água para o elemento. Falamos do batismo no Espírito Santo, onde o agente é o Espírito Santo, o recipiente é o novo convertido. E o elemento é o corpo do Cristo, como nós fomos motivados a ser da Jesus. E aqui agora, batismo com o Espírito Santo, revestimento do poder. E a imagem do que também mostra um rapaz vestido e a gente está sendo revestido com uma blusa, uma camisa que vale o próprio terno, no caso, o pulmão de tal. Isso é a pessoa que é batizada como o Espírito Santo, é um revestimento de poder. Agora, o nosso meio, bom, é que nós achamos que aquele que fala em língua estranha é maior que o outro. Nós achamos que falar em língua estranha é o principal dom, ou o primeiro dom essas pequenas falas que nós cometemos que acabam desvirtuando tudo, né? Começa tão bem, aí vai desviando, né? O batismo com o Espírito Santo, que é a concessão do poder, ou seja, Deus nos dá o poder, né? Manifesta-se nos donos espirituais. Porque eu falarei com as estranhas mãos. Ele está junto com os donos espirituais. E vamos falar sobre isso. Visando a evangelização em todas as dimensões. É o movimento do crente no poder do Espírito. Atos 1 e 8. E há aqueles vão indicar isso também, dizendo que, não perdem que o batismo foi isso que estamos vendo hoje, dizendo que essa é uma era apostólica e que quem tem o Espírito de Deus está bom. E você aceita Jesus, Deus habita em você e ok. Só que uma coisa é você ter o Espírito de Deus, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é algo gravativo, algo que tem que ser buscado. Vamos lá. Batista com o Espírito Santo, por exemplo, poder. nós somos batizados com o Espírito por Cristo. Essa é a capacitação para servir e ministrar. E aqui eu peguei a opinião do pastor nosso, assembleano, o pastor Elené Cabral, e ele diz, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente, ou seja, após a salvação, concedida por Deus aos seus servos, tornando-os rápidos a cumprir a missão de pregar o Evangelho. o pastor Elené Cabral. Você é aquele Jesus, movido pelo Espírito Santo, então vem se torna o pecado. Você, possivelmente, vai se batizar nas águas e depois você busca o batismo do Espírito Santo. Não é uma regra. A casa de pessoas que estão batidas nas águas estão batizadas pelo Espírito Santo. Há aqueles bachulinhos que ajudem na sede os irmãos saírem com aquele batismal ali, e tem o irmão que aquela alegria, que ela é autoria, ele é mergulhado quando ele levanta e levanta pulando. E eu, com o mestre do monstro, quando fui batizado, fui acreditando nisso. Eu falei assim, não, na hora que o pastor me levantar, eu vou falar de uma das associações. Eu fui, eu ficava com confiança. Não estou crendo, não estou crendo, não estou crendo, porque quem crê, não é, não é. Aí, o pastor me mergulhou, me levantou, e nada aconteceu. Depois de cinco anos, eu ando no monte, e faço questão de falar aqui, está sendo gravado e tudo mais, que é para chocar mesmo. Nosso presidente do ouvre, ele gosta de polemizar, e trouxe o polêmico, não é. Não estou dizendo aqui para você, eu acho um monte não. Se alguém for gravar aqui, pode ir ao monte? Não pode. Se o pastor te chama na segunda, você vai. Na terça, você vai. Na quarta, você vai. Na quinta, você vai. Na sexta, você vai. No sábado, você vai. No domingo, você vai. No evangelismo, você vai. Na escola bíblica, você vai. Pode ir ao nosso também. O que acontece hoje, pastor, é que a pessoa não vai em lugar nenhum. Aí, quando tem um monte, ou uma campainha, ou um trabalho mais pentecostal, mais foco e puro, aí a pessoa quer ir ao nosso. Porque a pessoa que está perto do seu pastor, que está na igreja, ele é disciplinado, ele aprende. E há 15 anos atrás, eu aproveitava um monte, de vez em quando eu estou se acostumando de fazer isso, e é sempre batizado ali, com a inscrição. E, para surpresa dos irmãos, não falava muitas línguas, aliás, muitas palavras. Eu falava, eu não sei o que é que é uma palavra, E repetia ela. E é que o culto mudou. É, mas que isso, eu não sei o que. É, pessoas, para reprisão, Deus. Uma coisa que o nosso pastor, nós estamos na igreja, é o discernimento do Espírito. Acabou. E se ele estava no culto, e a irmã começou a pular. Chamamos os irmãos para vir à frente, para orar, apenas, sem aquela mania de mexer a massa, apenas convidando, e mostrar a restauração, e a irmã começou a pular, e eu percebi que ela não parava. Eu fui até ela, chamando o nome, ela respondeu. Por que você retornou? Porque se ela responde, é ela, mas ela não responde, não é. Simples. Ela falou assim, pois não, pastor. Está se sentindo bem? Ela voltou, e não parou para tremer. E por que você está trevendo? Então, com você não conseguiu parar. Aí, eu pensei, eu não sabia, vocês precisam de libertação? A tua mãe não sei. Aí, ela sentou, continuou o culto, após o que eu pergunto, eu sei com ela, e ela contou, realmente, tinha feito algumas coisas que não deviam. E a que acredita em libertação, quem acredita? Por isso, tem igreja para voltar. Eu não estou dizendo que a igreja tem que ser um lugar que é expulsado, eu não. Mas a pessoa, irmão, que é sincera, mas ela ainda não aprendeu a obedecer aos princípios da palavra que eu tenho de ser. e é por isso que faltam obreiros para ajudar a pastor. Tem 15, 23 litros na igreja, mas quantos o pastor vai contar? Aí, queremos falar do Espírito Santo. Eu falo isso, porque como pastor numa igreja, você tem dificuldade que é que você está no trabalho e você não tem obreiros à disposição. E aí, há tanta coisa para fazer e você fica só por cima. Há tanta coisa para aprofundar e você só fica por cima. Vamos lá. esse silêncio para pensar mais nos irmãos. É bom pensar um pouquinho, né? Que maravilha! 10, tá bom? Estou até 10 minutos ainda. Maravilha! Muito bom! O batismo do Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação concedida por Deus. Há dentro de pensamentos. Para os irmãos verem se entendendo o povo no pensamento, se comportam ou não, não é? Não tem lá para ler. Você não é obrigado a aceitar. na verdade, você tem que ensinar aos irmãos que você não devem porque está em tudo que você ouve. Se você tem que ter tudo que você ouve, pare de ouvir. Se você tem que ter tudo que você lê, pare de ler. Você tem que ouvir, guardar, fazer com certeza de ideia. Se eu via tudo que Paulo, os apóstolos entregavam, anotavam e depois eu conferia na casa. Ok? É possível ser batizado no corpo de Cristo e não ser batizado no Espírito Santo. Mas, não é possível ser batizado com o Espírito Santo sem ter sido batizado no corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo é uma obra espiritual. Bom, espiritual invisível e é realizada por aí aqui o texto como base, é por citado. Ele os batizará com o Espírito Santo. O verdadeiro batismo bíblico e aqui o texto que eu deixei por último que eu creio que vai consolidar e fazer com que você olhe diferente. Porque aqui eu falei que os irmãos que estão sobre o que tem tipo de batismo. O batismo nas águas. que é aonde o novo convertido. O primeiro, na verdade, como eu posso contar na ordem, eu segui aí a ordem que eu não esqueci de que o Brin colocou, né? Com e novo. Então, isso aqui. Mas a ordem seria o batismo no Espírito Santo que é o crente que ouve a palavra de Deus e acredita. O Espírito dentro dele o move a acreditar, a se arrepender dos seus pecados. é como que os irmãos dizem que nós somos crentes. É por isso que nós estamos na igreja. Eu sou pecador. Eu sou falha. Eu preciso de Deus. Certa vez, eu falei na igreja lá quando vocês não se ofenderam, pastor. Eu falei assim que nós não somos melhores que o drogado, não. As irmãs não são melhores que as prostitutas, não. E alguém se me diz que o meu Deus que isso está comparando as irmãs com as prostitutas? Claro que não, não. Eu estou falando um valor pelo seio que foi derramado na cruz do Calvário. O seio que foi derramado na cruz do Calvário foi derramado por mim. Pelo pastor Gostinho, pelos servidores e também pela prostituta que estava. Pelo drogado, pelo mendigo. Será que ele estava na rua e o rapaz se parou? Estava com a palavra mó cheirosa e estranha, não é? Porque o é mau é cheiroso, não é? Não estava com odor normal, entende? E conversando com ele, eu falei posso abraçar você? Aí ele falou mas que isso, pastor? A maioria da gente tem que engravar se não de pastor, não é? Na época ele tinha que empilhado. Eu falei posso abraçar você? Mas como isso, pastor? Está de terno engravado? Ele vai assunjar sua roupa. Aí ele falou pessoal, o que ele ia se preocupar com o meu terno? Não seria eu? Aí ele falou é, então você não vai me dar um abraço? Aí ele deu um abraço nele e estava eu e o João com o evangelismo noturno. É, gente, eu não faço isso ainda, viu? Evangelismo noturno, tá? E aí ele falou assim nossa, mas faz tanto tempo que eu ganhei um abraço. E depois quando o João estava conosco comentou assim nossa palavra a gente a gente as escuta tanto as portologias para falar de Deus para as pessoas e às vezes não é preciso para falar nada. Não é que ir para falar onde Jesus se estima é uma pessoa que está na rua que se você for falar alguma coisa para ele ele sai correndo que dá o papel para você pedir que ele pode dar um abraço e você abraça e a pessoa vai embora. Né? E o Espírito Santo de Deus se ele não está escondido com você vocês não estão deixando de trabalhar na tua vida? O verdadeiro batismo bíblico concluímos 15 minutos O verdadeiro batismo bíblico em Atos 2,38 E disse-lhes Pedro arrependei-vos que cada um de nós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Né? Aqui fala e depois continua E recebereis no futuro o dom do Espírito Santo Pode dizer amém? Amém! Para perdão dos pecados Né? E o batismo não perdoa o pecado Né? E perdoa o pecado a Jesus Né? O batismo é um símbolo do arrepentimento que você teve como tua palavra de Deus E recebereis o dom do Espírito Santo que o Eterno continue desabençoando a todos Amém? Amém! Glória a Deus Muito bem